Eau, 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 eau Esse é o grito da favela que a Tessuro vai ouvir Família de MC, Família de MC Esse é o grito da favela que a Tessuro vai ouvir Família de MC, Família de MC Vendo o o o o o o o Eau, 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 eau Pristali 3, 2, 1, e vai Pristali 3, 2, 1, então pode deixar Até porque esse MC por cima, mano, eu vou passar Sou tipo um Dodge Charlie Jam, eu sou um Charge Até porque cê sabe seu carro tá na garagem O meu já tá na pista, eu tô acelerando Há muito tempo a você eu tô massacrando Até porque cê sabe que eu tô nessa corrida Na linha de chegada eu tô na linha de partida Então, cê pega essa visão Você tá enfrentando o MC Johnão Agora com a rima cê não tem a salvação E se cê não rima bem com meu Mike eu arranco seu coração Tá tranquilo meu irmão, aqui cê logo vai perder Cê tá ligado que eu chego na RAP Até porque cê sabe a sua visão já invassa Falou o Johnão que paga o destino Apagou que tu na batalha passada Entendeu como é que é? Bagulho é louco mesmo Quem tava sabe que você é um Zé Eu lembro quem se encontra o U Cê pode crer no meu parceiro E agora é sequência de faxão Até porque cê sabe mano Eu sou eterno Cê pode reinar no céu Que eu sou o rei do inferno Cê pode crer no meu parceiro Essa é levada E sua alma no inferno vai ser estrasalhada Até porque não chega rima no rima articulada Cê tá na linha de partida Tô no final, essa é a parada Vocês ouviram e vocês decidem Certo? Também Jesus Aí ó Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Johnão barulhou Quem pensa diferente Acha que quem levou foi o faco Barulhou Só pra afirmar mais uma vez Barulho pro Johnão Barulho pro faco Por vocês Um a zero pro jornal Fechou? Mas nem tudo está perdido Porque tudo que vai Fica aí Terminou Tá fraco hein moleque Aê Levanta a mão então vai Já que nós estamos fazendo bagulho Vamos fazer então Esse aqui é o da classe hein E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central A humildade é a essência e o respeito é fundamental Na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central A humildade é a essência e o respeito é fundamental Não é batalha de MC, esse é o pago Aí já não é batalha de MC, ele pago É sem contato, sem vida ou parceiro Aí cê confute, essa é a ideia Mano, por quê? Cê sabe mano, que eu animo a padreia Pode crer que é do que é Bagulho é louco mesmo, cê passa por cima Tá em baixo da sala com meu pé Vacilão, cê sabe na escalada Eu que tô na mistão Cê pode crer no meu mano, que agora cê passa mal Falou que passa por cima Que é pra eu no topo dos verão Aí cê vacilão, skate tá de chação Cê pode crer em MC, nós da ação Até porque você sabe muito bem Aqui eu tô rimando, cê sabe, eu vou além Eu tô na sola do seu pé, isso é terrível Aproveita eu pra aumentar seu nível Então, é essa a questão que eu já subo Até porque cê sabe, na base eu te derrubo Você é do inferno, eu vou avante Esse cara é um figurante Cê é meu do inferno, porque cê é arrogante No seu inferno eu atravesso de imputante Então, é isso que eu faço Até porque cê sabe, é papel de palhaço Sabe muito bem que você tá atrasado Pode ficar com o inferno, porque eu sou abençoado Por ordem de rima, votação, certo? Votou pra um, não vota pro outro Ei, meu velho, tenha calma Quem gostou das rimas do faco, barulho Certo Quem achou que o jornal levou, barulho Por vocês, dois a zero e jornal, barulho pros MX Valeu